Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar as 4 melhores ferramentas para aumentar os seus ganhos na internet como afiliado e faturar 100 reais por dia ou até muito mais do que isso se você não me conhece ainda, meu nome é Ana Arcuri e nesse vídeo eu vou te mostrar todas as ferramentas essenciais para quem trabalha no marketing digital como afiliado e quer aumentar os seus ganhos então presta bastante atenção nesse vídeo porque ele vai servir tanto para iniciantes como para pessoas mais experientes que querem aumentar as suas vendas então até o final você vai descobrir todas essas ferramentas e por que elas são tão importantes mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho de notificação, já deixar seu like no vídeo porque aqui toda semana eu posto muito conteúdo relevante para te ajudar na sua jornada como afiliado então, dado o recado, bora para o conteúdo bom, então vamos lá pessoal, logo de cara eu quero te mostrar uma ferramenta aqui que ela é tão fundamental que eu diria que ela é quase que obrigatória e principalmente para qualquer afiliado que queira trabalhar com tráfego pago e essa ferramenta é a Hostinger caso você não saiba, a Hostinger é uma ferramenta de hospedagem de sites e se você clicar no link que eu deixei aqui na descrição você cai nessa página aqui onde você pode ver mais detalhes sobre a Hostinger então quando você contrata a hospedagem aqui todo site precisa ter uma hospedagem então na hospedagem você faz a criação do site e toda a estrutura própria que você precisa para anunciar produtos como afiliado você contratando a hospedagem aqui por determinado tempo você ganha um domínio grátis o domínio vai ser o nome ali do site que muitas vezes esse nome é registrado e cobrado de forma à parte é um outro valor ali que você tem que pagar e aqui na Hostinger você já ganha um domínio grátis então é muito interessante porque dentro da hospedagem é que a gente faz a criação de vários sites e dentro desses sites você pode criar várias páginas para anunciar diversos produtos diferentes aí como afiliado outro ponto interessante que além de toda a criação ali de páginas aqui na Hostinger você tem o suporte ao cliente aqui 24 horas e é muito interessante isso porque muitas vezes acontece alguma coisinha ali e a página sai do ar alguma coisa você tem um campo exclusivo ali onde você tem um chat para conversar com a equipe então só te mostrando o mesmo exemplo aqui dentro da minha hospedagem se eu clicar nesse botãozinho aqui do chat eu caio nessa página aqui que eu posso já descrever o problema e depois aqui ó iniciar uma conversa com especialistas aqui em tempo real mesmo um chat muitas vezes eu precisei de ajuda aqui e conversando aqui com o pessoal do suporte da Hostinger eles resolveram o problema para mim identificaram ali o que estava acontecendo e me orientaram ali da forma que eu precisava então é muito bom esse suporte outro ponto muito bom aí para quem quer uma estrutura própria para anunciar esses sites tem que ser rápido porque isso influencia muito ali na qualidade do seu anúncio o Google sempre preza pela experiência do usuário na página então tem que ser uma página rápida aqui na Hostinger os servidores são aqui no Brasil então com isso você tem um site muito mais rápido e fora que depois eu vou te mostrar aqui durante o vídeo outras vantagens aí de você ter uma estrutura própria profissional, paga porque dentro lá do nosso site a gente consegue instalar plugins que vão deixar o nosso site ainda mais profissional então é muito importante que você crie aí e você vê que até existem opções de páginas grátis ali para você iniciar de forma provisória mas o interessante aqui é que é muito acessível o valor muitas vezes a pessoa fica assustada né a estrutura própria paga acha que primeiro que é difícil ou que vai ser muito caro mas eu vou te mostrar aqui simulando uma compra como o valor é muito acessível você contratando aqui esse plano premium por exemplo lembra lá que eu te falei né você contrata por um período então esse de R$12,99 seria por 48 meses aqui no caso você como iniciante pode contratar aí por 12 meses pra você iniciar mesmo né aqui vai sair muito mais em conta os 12 meses e aqui você né que eu te falei você ganha o domínio grátis também fica a hospedagem e mais o domínio por um ano aí de validade aí você cria a sua conta aqui ó e na forma de pagamento você vê que ó já sairia super em conta aqui né 215 você clicando no link que eu deixei aqui na descrição e depois você colocando aqui ó eu tenho um cupom de desconto que vai sair ainda mais acessível então você digita ó o meu cupom de desconto põe aqui em aplicar ó sai muito mais acessível então você dividindo esse valor aqui ó pela validade de um ano sai bem acessível aí mesmo pra qualquer pessoa que queira iniciar e até já fiz um vídeo muito mais detalhado mostrando passo a passo como você criar um site pela Hostinger vou deixar linkado aqui no card depois que você assistir esse vídeo você pode clicar lá e ver mais detalhes porque eu mostrei é muito simples e muito fácil de fazer tá com certeza qualquer iniciante consegue ainda mais mostrando ali como eu mostrei todo o clique a clique que você precisa fazer e continuando aqui uma outra ferramenta que é essencial pra um afiliado aumentar aí os seus ganhos os seus resultados é a plataforma aqui da Filtrify ela é uma ferramenta de garimpagem de produtos uma grande dificuldade de iniciantes é não conseguirem escolher um bom produto e com isso eles não conseguem ter resultados aqui na Filtrify é uma plataforma onde você tem vários filtros pra você agilizar esse processo de garimpagem e aqui eu consigo ser muito mais estratégico filtrando produtos de uma forma que quem não tem essa plataforma aqui não consegue filtrar com alguns parâmetros aqui de filtro pode ter ficado confuso pra você entender então eu vou mostrar aqui dentro da ferramenta da Filtrify eu posso escolher qual a plataforma de afiliados que eu tô fazendo essa garimpagem de produtos então aqui por exemplo eu assinalei Hotmart e aqui existem filtros que são exclusivos daqui da Filtrify então aqui eu posso filtrar o mínimo e o máximo de temperatura lá dentro da própria Hotmart não existe esse ponto onde eu possa filtrar dessa forma entende? como eu posso ser muito mais rápido aqui agilizar o meu processo e achar produtos de uma forma que outros afiliados não conseguem achar quando não tem essa ferramenta aqui de filtragem então ó, outro exemplo quando tem esse sinalzinho aqui é que é um filtro exclusivo da Filtrify que não existe na própria plataforma original lá né então aqui por exemplo eu posso filtrar produtos só de 5 estrelas só de 4 estrelas enfim, existem outras formas aqui ó até pelas conquistas do produtor eu posso filtrar produtos só que já atingiram em algum momento aqui 100 graus então você vê como isso agiliza e você consegue ser mais assertivo escolhendo um bom produto e com isso ter mais resultados aí como afiliado eu até já fiz um vídeo mais detalhado mostrando mais plataformas mais filtragens aqui dentro dessa ferramenta vou deixar o card linkado aqui também pra você ver mais detalhes mas o interessante que eu quero te mostrar também que é bem acessível você clicando no link que eu deixei aqui na descrição você clicando aqui vai cair nessa página existe uma opção de assinatura mensal aqui ou uma assinatura anual então vamos supor que você queira assinar mensalmente você clicando aqui aí você preenche seus dados e tudo o que eu quero te mostrar é essa parte aqui ó tem cupom de desconto você colocando aqui o meu cupom ó isso só funciona se você tiver clicado no meu link tá vem aqui aplicar ó e você recebe um desconto de 20% na sua assinatura então é muito interessante e também muito acessível aí e agora quero te mostrar duas super ferramentas aí é o super links e o super precel essas duas ferramentas são separadas tá eu vou te mostrar cada uma delas e também até a diferença entre cada uma delas mas aqui o requisito é que eles são plugins onde você instala no seu site então como requisito você tem que ter a Hostinger né uma estrutura própria ali que dentro da nossa estrutura própria que a gente vai instalar esses plugins aqui dentro do nosso site eu quero começar te mostrando aqui o plugin do super links você clicando no link que eu deixei aqui na descrição você cai nessa página com mais informações aí sobre o produto né mas a função dela e que você precisa saber é que com esse plugin você consegue instalar ali dentro do seu site e aí dentro lá do plugin você consegue fazer configurações pra clonar qualquer página de qualquer produto ali para dentro do seu próprio site e aqui ele fala em menos de dois segundos porque justamente é poucos cliques ali você consegue pegar uma página lá já pronta de um produtor e botar para dentro do seu próprio site a ferramenta faz esse trabalho até mesmo de substituir os links do produtor ali do botão pelo seu próprio link de afiliado eu até já fiz um vídeo mais completo mostrando todo o clique a clique mostrando todo passo a passo como você mexe nessa ferramenta aqui do super links então vou deixar o card linkado aqui caso você queira saber mais sobre a ferramenta mas até te mostrando aqui de forma rápida dentro do meu site isso aqui é dentro da hospedagem da Hostinger eu cliquei aqui pra editar o meu site então você vê aqui que na barra lateral eu tenho dentre os plugins instalados aqui o super links então eu posso clicar aqui para clonar páginas e aí eu consigo trazer uma página pronta já de um produto para dentro do meu site e agora quero trazer a outra ferramenta aqui que é o super pre-sell e também já ir te trazendo as diferenças com essa outra que eu mostrei aqui também é um plugin ele funciona da mesma forma que eu acabei de te mostrar ali na hora de você editar o seu site você consegue instalar dentro do seu site esse plugin aqui só que ele faz uma função totalmente diferente ali ele não faz clonagem ele faz... ele tem modelos pré-prontos ali de páginas pre-sell que eu posso em poucos cliques ali editar essas páginas e aí eu não vou clonar páginas eu vou fazer uma página própria ali diferente que vai evitar bloqueios no Google, por exemplo páginas, por exemplo, de produtos de sexualidade produtos que tem promessas fortes eu consigo criar com o super pre-sell páginas aqui que vão ser limpas que não vão ter promessas fortes então, pra quem tem dificuldade em criação de sites isso aqui tem vários modelos pré-prontos ali onde eu consigo editar aqui a imagem aí eu edito o botão ali de forma muito simples e ele cria modelos de pre-sell robusta pre-sell simples tem várias formas aqui que eu até já fiz um vídeo mostrando mais detalhado ali todo o clique a clique também vou deixar linkado aqui no card e o link pra você acessar aqui também tá na descrição desse vídeo então, até deixando de forma mais clara aqui a diferença entre esses dois plugins é, por exemplo, o super links eu uso pra produtos white ali produtos onde a página de vendas já tá tudo de acordo ali com as políticas do Google e o super pre-sell eu uso pra páginas ali com promessas mais fortes porque essas páginas, se eu clonar elas todos aqueles problemas ali que o Google não quer vai tá ali na página clonada, né? porque aí eu não posso editar as promessas editar as imagens, nada do tipo então, pra esses tipos de produto aí que o Google, que são promessas mais fortes que são produtos mais aí tendentes ao Google não aceitar a minha campanha eu uso essas páginas de pre-sell porque essas páginas vão ser limpas ali de acordo com as políticas do Google e todas essas ferramentas eu realmente utilizo até hoje na minha operação como afiliada elas me ajudam muito e recomendo que depois desse vídeo você comece a implementar alguma delas aí que eu tenho certeza que também vai te ajudar muito e lembrando que todas as ferramentas citadas estão linkadas aqui em vídeos relacionados então você pode ver mais detalhes sobre elas nesses links relacionados aqui então, muito obrigada por assistir até o final tamo junto e até o próximo vídeo Música Música Música